A volta às aulas fica bem mais fácil com a promoção Credit Car Master Car, que está em Sorocaba, na Cilandinha Uniformes. Pagando com o seu Credit Car Master Car, você paga no mesmo preço à vista. Tem camiseta de todos os colégios por 5,5 com o brasão da escola, tá vendo? Por 5,5 apenas. Tem com assim, ó, o decote V5,5. Todos os colégios você encontra aqui na Cilandinha Uniformes, que também está com a promoção Credit Car Master Car. Camiseta Pobre também tem, por 6,4 de todos os colégios. Compras acima de 60 mil cruzeiros. Pagando com o seu Credit Car Master Car, você leva de presente para o seu filho voltar bem transado para as aulas, esse super boné de presente da Credit Car. Além de pagar barato nos uniformes, você vai dar um presentão para o seu filho. E tem muito mais coisa, bermudas de todos os colégios, por 6,950. Tem moletom e elanca com as cores do colégio. Todos os colégios você encontra aqui na Cilandinha. Tá difícil a situação para todo mundo. Então, não tem coisa melhor que você pagar barato pelo uniforme escolar. A promoção Credit Car Master Car, o preço é à vista. Esse kit, por exemplo, você paga R$ 48.700. Tem a mochilinha, tem a conguinha, vem a toalhinha, mais a meia, os shorts na cor do colégio, a camisetinha sem manga, a camisetinha com manga e a camiseta com a manga comprida e mais o agasalho. R$ 48.700. Aliás, qualquer produto aqui da Cilandinha Uniformes, pagando com o Credit Car Master Car, você paga no mesmo preço à vista. A Cilandinha Uniformes fica em Sorocaba, bem no centro, na rua da Penha, número 250. E a promoção é até o dia 22 de fevereiro. Telefone 326312. Não vai esquecer, com o Credit Car, todo mundo quer você. E a promoção é até o dia 22 de fevereiro.